Está no ar Giro Cidade com Alessandro Alves Começa agora a edição desta terça-feira dia 19 de novembro do programa Giro Cidade pela TV Alamã da Canal 11 Como sempre agradeço pela sua companhia, que bom que você está aí e a partir de agora você fica muito bem informado E vamos para a primeira matéria do dia, terrenos baldios tem sido um problema para quem mora ao lado de um Mas a solução para esse tipo de transtorno já está acontecendo É multa para quem não deixa limpo e organizado seu terreno, confira na matéria A administração municipal está tomando medidas para notificar proprietários de terrenos baldios assim como este A diretoria de planejamento urbano DIPUR fará notificações por meio de edital se porventura não encontrar o dono do imóvel Segundo a diretoria do DIPUR, após 15 dias a fiscalização voltará ao local para observar se foram realizados serviços de limpeza Caso contrário, será expedido o ato de infração ao proprietário do terreno, sendo o valor referente a 30 UFAR Hoje o UFAR corresponde a R$ 42,86, por isso a importância de realizar a transferência imobiliária Em Ariquemes não precisa andar muito para encontrar diversos terrenos baldios de caráter particular Segundo os moradores, essas localidades acabam sendo um transtorno É perigoso, é perigoso sim, junta meio bandido por aí É ponto de bandido? É ponto de bandido, jogadinho aí né É bom, ele dá um jeito nisso aí né Ou fazer moradia ou dá um jeito né Outra medida adotada pela prefeitura será a realização da limpeza do terreno Caso o proprietário não seja localizado A cobrança pelo serviço realizado será cobrado pelo IPTU Tal medida atende a legislação municipal lei 1.526 de 2009 Muita atenção proprietários de terrenos Vamos nos atentar quanto a isso Vamos deixar nossa cidade mais bonita e organizada Os órgãos públicos estão aí para atender a população Agora, quando é a nossa vez, vamos fazer nossa parte Mantenha os terrenos baldios limpos, por favor Agora nós vamos falar de mais uma notícia boa É a promoção da Rondomotos, a nova CG Fan 150 2014 O Edilson da Rondomotos está aqui e tem novidades incríveis para nós nessa nova campanha É a nova CG Fan 150 2014 e ela já entra na promoção, Edilson Como que é essa novidade da Rondomotos? Com certeza, sem dúvida nenhuma, é isso aí Alessandro Nós estamos trazendo essa motocicleta, é lançamento É o novo modelo da CG Fan 150 2014 aos nossos clientes E ela já chega aí com preço bom, já chega aí realmente para ocupar o espaço que ela sempre teve aí no mercado Nesse segmento aí de motocicletas E com certeza já estamos oferecendo aos nossos clientes com grande promoção aí Entrada de R$ 742, apenas R$ 742, é isso mesmo? Com certeza Alessandro, apenas R$ 742 a pessoa adquire a sua motocicleta Então você que quer, que estava esperando o momento exato aí para adquirir a sua moto No final de ano, virar o ano aí com uma motocicleta 0km, Ronda 0km Não perca essa oportunidade, apenas R$ 742 de entrada Você pode ir na Rondomoto e já sair com a sua moto 0km Pode falar a parcela? Pode falar Alessandro 48 vezes de R$ 271, é uma bicharia, é pequeno, é pequeno demais Cabe no bolso de qualquer um Alessandro, então cabe no seu orçamento Cabe no orçamento dos nossos clientes Você tem a oportunidade de poder realmente adquirir essa motocicleta Pagando apenas R$ 271 de parcela Então são 48 parcelas fixas Você ao fazer o seu financiamento na Rondomoto Você recebe o carnê com as parcelas para você pagar todo mês Esse é o valor fixo, você vai pagar esse valor até o final Loucura total, Edilson Marcão, todo mundo enlouqueceu na Rondomoto Lançamento da nova CG Fan 150 2014 Nova suspensão, nova calibragem, novo pisca-pisca, novo tanque Moto lançamento e já entra na promoção E uma novidade ainda, viu Alessandro? É uma moto que veio mais leve 3kg mais leve que torna uma moto com uma dirigibilidade muito melhor Isso proporciona economia também Porque tira-se o peso da motocicleta E consequentemente traz economia de combustível para os nossos clientes Entrada de R$ 742 e R$ 48 vezes de R$ 271 É uma excelente oportunidade de você economizar Fazer um bom investimento no seu décimo terceiro Aproveite, Rondomotos, garantia absoluta Porque Ronda é dinheiro na mão Agora vamos conferir as vagas de emprego para hoje Pelo Cine Ariquemes E as vagas de emprego oferecidas pelo Cine Ariquemes Para esta semana são Montador de móveis planejados Prensador de mangueira Mecânico de máquinas pesadas Meio oficial mecânico Soldador Eletricista de veículos Vendedora Zeladora Garçom Carpinteiro Marceneiro Financeiro com experiência Cozinheira Balconista Atendente E estoquista Os interessados deverão comparecer ao Cine Localizado aqui no bairro Jorge Teixeira Munidos de currículo Foto 3x4 E também identidade Jennifer Mahoney para o Giro Cidade Hoje vou apresentar uma novidade para você Do programa Giro Cidade Você já ouviu falar na revista atual? Vou apresentar ela para você É uma revista que está em sua terceira edição E em breve estará chegando a sua quarta edição Com uma publicação que desvenda pessoas, lugares, produtos e muito mais 100% Ariquemense Tem uma tiragem de 3 mil exemplares Edição trimestral e distribuição gratuita Então quer ficar bem informado? E estar bem informado? Anuncia aqui 9979-1676 Vem aí a edição de dezembro Reserve seu espaço Revista Atual Ariquemes O seu novo jeito de ver a nossa terra Detran e Ciretran de Rondônia Entra em greve novamente E olha só, isso já está virando uma novela E a última vez que eles entraram em greve Já foram 5 meses Pouco tempo atrás já estava em greve E agora entrou novamente Vamos conferir o que está acontecendo Os servidores do Detran e Ciretran de Rondônia Entraram em greve nesta última segunda-feira Dentre as reivindicações dos servidores da categoria São melhorias nas condições de trabalho Regulamentação de procedimentos internos Assim como o fim de desmandos Assédio moral Abuso de autoridades dentro da autarquia E reestruturação do plano de cargos e salários da categoria A última paralisação dos servidores foi há 5 meses O presidente do sindicato da categoria Cinsdet Rondônia Disse que os servidores cansaram de aguardar a resposta da direção-geral do Detran E que a protelação em reuniões e negociações esgotaram a paciência de todos Que enxergaram pouco caso o interesse da autarquia em dar solução aos problemas antigos E solucionar de vez as reivindicações O sindicato informa que apenas 30% do efetivo do Detran estará funcionando neste período de greve Agora vou para mais um pequeno intervalo Volto já Estamos de volta E o Giro Cidade entrevistou o consultor do SEBRAE, Paulo Haddad Confira Professor, qual o caminho do dinheiro, qual o caminho do 13º este ano? Olha, na nossa região não existem estudos científicos já fechados Mas algumas investigações, algumas avaliações demonstram bem claramente Que a maior parte desse dinheiro Ele vai ser usado para liquidar dívidas e para poupança Uma menor parte vai para o consumo Mas não há dados ainda oficiais Qual a consequência deste investimento no mercado local? Olha, é importante a população sempre entender isso Eu gero desenvolvimento, é local Os municípios têm que se atentar muito para isso O SEBRAE tem um programa de compras governamentais Para incentivar os municípios a fomentarem esse desenvolvimento das pequenas empresas Dentro dos seus municípios Porque isso gera imposto local e gera emprego local Quando nós temos esse ciclo virtuoso, a gente chama O dinheiro circula na própria cidade, na própria região Gerando os empregos e os gastos em outros comércios É um ciclo virtuoso Certo, nós vamos falar agora do desenvolvimento da mídia local O investimento na propaganda de veículos de comunicação Faz parte do negócio da empresa, principalmente no varejo? Olha, com o tempo a gente vai ficando mais velho Vai tendo um pouco mais de segurança nos conhecimentos Que adquirem ao longo da vida, eu diria assim Uma coisa que eu passei a respeitar muito são os adagios populares Essas famosas manifestações do povo de uma forma geral Aquela coisa de a propaganda é a alma do negócio Isso não foi dito à toa ou por um bobo Isso tem uma lógica A propaganda realmente leva à lembrança E a lembrança acaba levando ao consumo Eu posso não comprar, não estar precisando daquele produto agora Mas de tanto ver aquela empresa, aquela loja, a sua força A sua imagem, a sua marca sendo chamada, lembrada Uma hora, quando eu precisar, eu vou procurar preferencialmente essas empresas Eu lembro quando eu era jovem em São Paulo e fazia uma pós-graduação na USP Tinha um professor que a cadeira era até de econometria Ele voltava recente dos Estados Unidos Onde ele fazia o seu pós-doutorado E ele fez a gente estudar muito esses modelos O modelo que ele apresentava para a gente era uma investigação De 30 anos em 50 setores distintos da economia Quanto a investimento em comunicação A busca deles era para identificar se havia alguma correlação Se eu invisto um dólar em comunicação, quanto que me volta em vendas? No final dos estudos, eles comprovaram que não havia correlação Eu não posso afirmar que um dólar investido tem 10 centavos de dólar em vendas a mais Não existe correlação Porém, uma coisa ficou patente em todo o estudo Em todos os segmentos, os líderes de mercado sempre eram os que mais anunciavam Isso é fato Na nossa região, nós temos aí uns paradigmas E talvez o senhor tenha a palavra correta De que existe muita parabólica E o empresário esbarra muito no início, na hora da negociação Como que o senhor comenta esses fatos na região do interior de Rondônia? A gente chama de mapas mentais Tem um que é famoso, que os mais velhos vão se lembrar Que na década de 80 foi quebrado nos Estados Unidos aquela ideia do carro grande Eles vinham ao longo do tempo, muito conforto, muito acomodismo O americano só gosta de carro grande, só gosta de carro grande E aí quando os japoneses entraram e entraram com os carros pequenos Não deu tempo da indústria competir com tal força Com que os japoneses tinham entrado e perderam esse nicho de mercado Isso foi um mapa mental de toda uma indústria Não foi de uma empresa ou de um administrador Foi de toda a indústria Toda a indústria pensava assim No interior de Rondônia acontece um fato muito engraçado Onde a gente vai, onde a gente faz consultoria Ah não, não dá para fazer anúncio de televisão aqui Não dá para fazer anúncio de televisão regional Porque as pessoas só veem parabólica Esse é um mapa mental Isso não é verdade As pessoas veem os programas regionais, locais Na hora de lazer as pessoas buscam as televisões As programações da parabólica Não vou citar nome para não fazer propaganda para ninguém não Mas o fato é que os programas regionais São sim bastante vistos Infelizmente, eu acho infelizmente É minha opinião e eu não sou formador de opinião É que o grosso da audiência vai para os programas onde tem sangue Isso infelizmente é um fato dos tempos modernos Algum psicólogo pode explicar isso melhor do que eu Algum estudioso da sociedade pode trabalhar isso com mais propriedade Mas o fato é que esses programas têm maior audiência Mas não são os melhores, a gente sabe disso A informação é algo muito importante E ela deve ser sempre procurada E as pessoas procuram E quando procuram, procuram nas TVs E nos jornais locais Mesmo jornal impresso Olha aí o sucesso que os sites Todos os sites de informação dos diversos municípios fazem As pessoas vão lá buscar as informações Então, essa coisa de Ah não, ninguém assiste televisão aqui Isso é coisa de mapa mental Se formou a ideia Paradigma, como queira E aí essa ideia vigora para a maioria E perdem boas oportunidades Porque é possível fazer comunicação Propaganda para esse final de ano E as pessoas estão relaxando um pouco com o Natal Nós somos um país cristão Essa é a maior festa do ano Só que vem tanta pressão durante o ano inteiro Aquela coisa de meta, meta Tem que vender dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais Meta, meta, dia das crianças Meta, meta, meta A pressão é tão grande Quando vai chegando lá Então as pessoas já estão tão combalidas Tão cansadas Quem faz as empresas são as pessoas E aí essa alegria Não está se traduzindo Em dois momentos, na minha opinião No enfeite das lojas No enfeite deste comércio maravilhoso Que a gente tem em todo o Estado Que emprega milhares de pessoas E na propaganda Na publicidade feita nos meios de comunicação Você pode notar Que dado essa condição De uma perspectiva de menor gasto no consumo Quem tem condições Maior porte Para desenvolver estudos Como o Porto Velho Shopping Eles não estão dando um, dois carros Eles estão dando cinco carros no Natal A Prefeitura de Ariquemes Tem incentivado o enfeite de rua O enfeite de empresas Por quê? Porque sabe da importância que tem isso Isso não está acontecendo em todos os municípios Mas devia Não está acontecendo em todas as lojas Mas devia O Natal da sorte em Ariquemes São mais de 101 prêmios E mais de 500 mil reais São dez veículos Dez motos E mais 81 superprêmios E ainda um carro Para a empresa Mais ornamentada E uma moto Isso já é uma forma Do espírito natalino Entrar Entrar na parte De comemoração natalina E incentivar o comércio local também Esse é um recado muito claro Consuma aqui Ajude a desenvolver a sua região O seu local Não tem porquê eu sair daqui de Ariquemes E consumir em outro município Em outros lugares Ah, mas porque lá é mais barato Tal É certo se for uma viagem de passeio Um turismo Alguma coisa assim Mas o consumo local Ele gera emprego local Ele não gera emprego lá fora Isso é muito importante Para a gente finalizar Vendas de Natal Qual a mensagem que o senhor deixa Para o empresário E para o comerciário Neste ano Para aproveitar com força mesmo Porque tem que aproveitar Esse resquício que falta ainda Então Volto a bater nessa tecla Do espírito O espírito natalino Nós somos um país cristão É a comemoração Do nascimento de Jesus O menino chegou E é lógico Que nós temos que ter Todos os aspectos Relacionados As nossas vidas espirituais Ao nosso trato espiritual A gente precisa respeitar isso Não é uma festa de consumo Mas é uma festa Que gera consumo E como tal A gente não pode deixar De Transpirar Esse espírito E Como é que a gente transpira isso? Poxa A gente está cansado De ver as lojinhas Fazendo assim Ah não Pega aquele papai noel Do ano passado Tira um pouco Da poeira da guirlanda Do ano retrasado Gente Vamos para cima Vamos enfeitar Vamos deixar a casa bonita Vamos fazer bonito Vamos fazer com que o nosso consumidor Sinta que nós somos cristãos E que esse espírito de natal Não é pecado consumir Não é pecado ter uma festa bonita Não é pecado poder receber os amigos Não é pecado dar um presente A alguém que se ama É época de comemorar Então Faça da sua casa A um local Aprazível de ser visitado Lembre-se De marcar De deixar grafado Na mente do seu consumidor O seu nome A sua marca A sua empresa Isso a gente faz Com propaganda Com anúncio na televisão Com anúncio nos jornais Nas revistas Nos sites Enfim Nos meios de comunicação Que nós dispomos No curso de planejamento estratégico Deste ano Aqui em Ariquemes Que raio-x Que perfil Que o senhor tira Do empresário Que participaram Dos cursos Do raio-x De Ariquemes Olha Esse ano Aconteceu um fato Inédito Não houve O preenchimento Completo das vagas E normalmente Fazer planejamento estratégico Não é da nossa cultura E há uma forte desistência A gente sabe disso Trabalha com isso Com esse conhecimento Com um número menor Nós tivemos Um aproveitamento Incrivelmente Muito maior Aliás Total O que demonstra A preocupação Das empresas Em aprenderem Em levarem Os pequenos empresários Os pequenos empresários Os empresários De pequenas empresas Eles têm se preocupado Cada vez mais E efetivado A busca Pelo conhecimento O que Não é maioria ainda A maioria busca Fazer Ah não Põe o meu funcionário Para treinar Põe ele para fazer Esse curso Põe ele para fazer Esse treinamento E o empresário Dono do negócio Não se dá Essa responsabilidade Mais do que direito É uma responsabilidade Mas esse ano A gente viu Isso invertido Aqui O que foi Bastante prazeroso Porque É muito legal Trabalhar com quem Você sente Exalar Empreendedorismo Deixe o recado Do Sebrae Para 2014 Bom 2014 O Sebrae E o Sebrae É muito pujante A chefe France Ela tem Muita atenção Com a região Ela está presente Com a sua equipe E procura fazer Oferecer Ela não pode Obrigar Mas ela oferta Ao mercado O que tem De melhor Que o Sebrae No país inteiro Dispõe Ela sempre procura Trazer pra cá O ano que vem O programa De estratégias Empresariais Vem reformulado Vem modernizado Ele tem 4 anos De mercado E já Já vai 4 não Perdão 5 anos Mas já vai Dar uma turbinada Uma Grande Após uma grande Pesquisa Investigação Junto aos empresários Os resultados Ele vem mais turbinado Buscando melhores resultados Recomendo que as empresas O façam ano que vem Quero mandar o meu Grande abraço Ao Maicon Da Gazin Da Alameda do IP Ao Christian Da Gazin Do Setor 9 E ao Juliano Da Gazin Da Tancredo Neves Meu grande abraço A todo o pessoal Da Gazin Aqui de Ariquemes Gazin Sempre fazendo o melhor Pra você Agora eu vou Para um pequeno Intervalo comercial Volto já Estamos de volta E hoje temos Mais uma reivindicação Aqui no Giro Cidade Desta vez É no bairro Rota do Sol Que não aguenta mais Tanta lama Na Avenida Perimetral Leste Uma das principais Do setor Vamos conferir A matéria A população Residente do bairro Rota do Sol Está sofrendo Com mais um problema Provindo da administração Pública A Avenida Perimetral Leste Que possui seu término No setor Ainda não possui asfalto Em períodos de chuva E períodos de estiagem A situação encontrada É a mesma Grandes piscinas de lama Se formam no meio Da avenida Impossibilitando O tráfico de carros E moradores A gente tem essa rede de esgoto Que tem que ser feita E esse asfalto também Que a turma fica só Não tem nem jeito de andar Quero dizer de todo o bairro Rota do Sol Hoje os moradores Do bairro Rota do Sol Estão ilhados Porque quando não é a água É a lama E ninguém sabe De quem é a responsabilidade Porque nós fomos Até a prefeitura O prefeito disse Que isso aqui Era a responsabilidade Do governo do estado O governo do estado Por sua vez Eu estive no DR Conversando com o Tibério E ele disse Que não tinha o que fazer Porque tinha que notificar A empresa Tinha que fazer Não sei o que E o que é que tem O resultado É que a população Da Rota do Sol É que está sofrendo Com tudo isso Porque ninguém sabe De quem é a responsabilidade Na realidade Se é do prefeito Ou se é do governo Do estado Porque com todos os anos Que eu tenho de experiência Em administração pública Eu nunca vi Se ter Dentro do município Uma administração Compartilhada Entre prefeito E governo do estado E o resultado Que você está vendo Aí olha Isso aqui é a lagoa Isso aqui não seca Isso aqui inclusive Prejudica O outro O condomínio aqui Que é um condomínio Particular Que essa água Alaga tudo Se você ver São todas as ruas Que estão alagadas Para os comerciantes Da localidade As grandes piscinas Que formam em frente Dos pontos comerciais Dificultam em muito O comércio Sendo um transtorno Para os fornecedores Desembarcar as mercadorias No comércio Trazendo prejuízos Aos comerciantes É muito complicado Sem falar Que isso aqui Traz uma doença violenta Você vê Como que eu vou receber Meus clientes aqui No meu estabelecimento Com a lama dessa A água tampa A rua todinha As pessoas chegam Do outro lado da rua As vezes eles ainda Tiram brincadeira comigo Cadê o barco Para nós chegar Até o seu estabelecimento Não tem barco Eu falei assim Encomendei um Quem sabe daqui Para o ano que vem Ele chega Do mesmo jeito Que as máquinas Do mesmo jeito Que as máquinas Vai chegar daqui Para o ano que vem Meu barco também Vai chegar Para as pessoas Poderem vir Não vem Ele chega do outro lado Da rua E de lá grita Como que chega No meu estabelecimento Não tem como E sem falar Que no comecinho do ano Eles vêm aqui Reivindicando todo mundo Para tirar a CNPJ Para fazer tudo certinho Eu tenho tudo certinho Aqui do meu estabelecimento Tudo certinho Tudo que perguntar Que você tem Eu tenho Para poder a gente trabalhar Mas eles não dão Condições do outro lado Sem falar Que no verão A poeira Eu tenho um problema De alergia Outro canal de televisão Já veio aqui Já me filmou Eu aqui com máscara Com máscara na cara aqui Ficou vários dias Aparecendo na televisão Por causa que eu tenho Alergia a poeira Inclusive estou roca E não sara Por causa que eu tenho Problema de alergia Aí no verão É a poeira E no inverno Essa lama É insuportável E essa situação Dos moradores Do setor Rota do Sol Onde muitos Já venderam Seus terrenos E suas casas Devido ao alagamento Aqui que acontece Na época das chuvas E eles esperam aqui Uma posição Do governador E também do prefeito De Ariquemes Para essa situação Olha só Você que está assistindo Agora o Giro Cidade E tem alguma reclamação Reivindicação Ou até um elogio Para fazer de alguma coisa No seu setor No seu bairro Entre em contato Com a nossa equipe De jornalismo Através do e-mail GiroCidade Arroba Ig.com.br Ou através do telefone 8479-7965 A nossa equipe Vai ter a honra De atender vocês E na sexta-feira Agora O Giro Cidade Vai sortear um bairro Para ganhar a visita Da nossa equipe De jornalismo E na segunda-feira Vamos exibir a matéria Na íntegra O objetivo É falar do bairro Dos pontos positivos E negativos Dos seus moradores Da sua história Enfim Contar todas as Novidades Daquele bairro Apresentar o bairro Para toda a sociedade De Ariquemes E região Agora nós vamos Falar do Hemocentro Nós temos um Recadinho especial Do Hemocentro Para você Para você Que ainda não é Um doador de sangue Nós vamos passar Algumas informações Para você se tornar Um salvador de vidas Também Aqui do meu lado A Cleia Enfermeira aqui Do Hemocentro Que vai contar um pouquinho Para a gente Como é que está O estoque aqui Do Hemocentro Ariquemes Bom Nosso estoque Deu uma queda Bastante significativa Nós estamos precisando Muito do apoio Da população De Ariquemes Nós estamos precisando De todos os tipos De sangue Mas principalmente O A positivo Que é a nossa Maior demanda E ele teve uma queda Muito brusca Como eu já disse Isso é devido Às festas Do final de ano Que as pessoas Vão viajar E tal É devido Às festas Muita gente Sai de viagem E também Com o nosso novo Horário de atendimento Antigamente O Banco de Sangue Estava funcionando O dia todo Da segunda À sexta Hoje Teve uma mudança Devido à necessidade Do órgão Então a gente Está trabalhando De segunda À sábado Porém na quarta-feira É das sete Às dezenove Os demais dias São das sete Às treze E qual a documentação Que as pessoas Precisam trazer Aqui para ser um doador Bom Precisa ser Acima de dezesseis anos Ter acima De cinquenta quilos Está em plena forma Saúde Tem que estar bem Tomando alguma medicação Não pode A pessoa não pode Ter tido malária Nos últimos doze meses Nem dengue Tem que estar bem Um indivíduo sadio E assim Não é obrigatório A pessoa doar sempre É indicado A pessoa ser um doador Corriqueiramente Bom A mulher Nós recomendamos A cada quatro meses E o homem A cada três meses A sua doação Tem algum telefone Para mais informações? Sim Nosso telefone É 3535 2657 Então você aí de casa Não deixe de participar Dessa corrente aqui Salvando vidas No Hemocentro Ariquemes Você nunca fez Uma doação de sangue? Passe no Hemocentro Você vai ver Como é fácil salvar vidas Agora nós vamos Direto para o campus Da Unopar Que a Thais Tem um recado Para você Estamos aqui No polo da Unopar Onde tem diversas Novidades Aí Para a graduação Aqui do meu lado A Thais Que vai contar um pouquinho Para a gente Sobre as inscrições As inscrições ainda estão abertas Para os cursos de graduação? Isso Até o dia 23 Ainda nós estamos fazendo inscrições Dia 24 Será a prova Lembrando Para quem fez a inscrição Dia 24 Será às 8 horas da manhã Nossa prova Não esqueça E lembrando E lembrando aqueles Que não fizeram A sua inscrição ainda Temos até o dia 23 Até o fim dessa semana Lembrando também Que nós temos Pós-graduação Em diversas áreas Mais de 23 cursos Em áreas de educação Saúde Meio ambiente E muitos outros Lembrando também Que a nossa pós-graduação Ela é início imediato Dentro de 24 horas Você já inicia o seu curso As parcelas são a partir De 83 e 90 Então não percam E qual aqui é o horário De atendimento Para a população Vir e se inscrever? Isso Nós estamos aqui no Polo Das 8 horas Até de noitezinha Até umas 9 horas da noite Nós estamos aqui Então venha Faça sua manhã Seja de manhã Seja de tarde Faça sua matrícula Não perca essa oportunidade E qual é o telefone de contato? Isso 3535 3012 Ou 3536 2808 Então não perca essa oportunidade De ingressar aí No ensino superior Aqui na Unopar Antes de encerrar O programa Giro Cidade Vou ler um trecho Que me chamou muito a atenção Do poema da realidade Enviado pelo telespectador Paganini Que diz assim Tá tudo errado Muita corrupção Desvio de verba Sem punição Leis não cumpridas Renda mal distribuída Tá tudo errado Todo povo brasileiro Quer um país Sem corrupção Gente no poder Esquece que o povo É brasileiro É solidário E quer uma boa Administração Tá tudo errado Lembramos que Todos os brasileiros Só perdem a calma Porque não suportam Tantas coisas erradas Não falei mais coisas pesadas Porque sou bom camarada Esta foi a mensagem Do poema Realidade Enviado pelo telespectador Aqui do SBT Paganini Muito obrigado Paganini Tem muito mais Eu só selecionei Alguns pontos Meus parabéns Pra você que nos deu A honra da sua audiência O meu muito obrigado E a gente se vê logo mais Até amanhã Se Deus quiser Tchau Giro Cidade A vez e a voz Do Ari Kemense